fala pessoal beleza trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando como você está personalizando a tela do seu dispositivo com widgets pessoal você tem interesse de estar personalizando a tela inicial do seu aparelho com widgets mas não sabe como vou ensinar aqui um passo a passo bem simples ah mas o que é widgets? widgets pessoal é todas aquelas funções como barra de pesquisa é aquelas opções de clima que fica na sua tela relógio tudo isso é widgets pessoal caso você queira estar aí é personalizando a sua tela com essas opções vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal bom pessoal é para você estar personalizando a tela basta você é clicar aqui na tela e segurar a tela aparecer essa janelinha e essas opções aqui embaixo pode ver que tem a opção de widgets você clica nela acessa a opção de widgets pessoal ele vai estar mostrando aqui várias opções é que você pode estar adicionando na sua tela inicial ele dá várias opções como mensagens rádio é mapas tem aqui também contatos gmail várias opções pessoal que você pode estar aí é adicionando na sua tela inicial vou estar aqui vindo aqui na área de relógio pessoal vocês podem ver se você clicar aqui ele vai estar mostrando aqui três opções tem aqui a opção de alarme tem um relógio o relógio digital e tem aqui um relógio duplo pessoal eu vou estar aqui adicionando o relógio digital para você que você está adicionando você pressiona e segura pessoal eu já vai vir aqui para sua tela inicial você pode estar aqui movendo e soltar aqui ó vai ficar aí o relógio digital de onde ele mostra o dia e a data aqui que é hoje que é sexta-feira 5 de abril e aqui pessoal ele está mostrando aí o horário caso caso você quiser adicionando mais coisas na sua tela inicial você pressiona aqui novamente vem na opção de aqui em widgets aqui ele vai estar mostrando aqui é mais áreas pessoal se você passar aqui para o lado é vai estar mostrando aí algumas áreas só tem aqui tem opções do youtube mas eu não vou querer adicionar nenhuma coisa do youtube aqui pessoal tem é a opção de rádio tem chover que qual possa estar adicionando aqui uma área do google pessoal você clica aqui em google ele vai estar mostrando aqui é alguma área de resumo aqui uma área para você estar aí pesquisando por música e aqui pessoal tem a nossa barra de pesquisa do google você pressionar aqui e segurar nela ela já vem automaticamente para a tela inicial se você soltar aqui ó vai ficar aí a nossa barra de pesquisa do google bom pessoal e é basicamente isso assim você pode estar aí é personalizando aí a tela inicial do seu aparelho eu espero ter ajudado se você gostou do vídeo deixe o like tamo junto e até a próxima